Boa noite, empresários e espectadores do canal Capacitação Epagre Online. Meu nome é Leandro do Prado Vilgrini, eu sou engenheiro agrônomo, pesquisador da Epagre de Chapecó e outras oportunidades que estivemos aqui nesse canal. E é um prazer estarmos novamente com vocês para mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre adubos verdes. Uma parte sobre espécies vegetais que podem ser utilizadas como adubo verde ou para a prática da adubação verde. A adubação verde, ou também chamada de cobertura do solo, é uma das ferramentas para a implantação ou a manutenção dos sistemas agrícolas produtivos. Sempre com o objetivo de fazer uma agricultura conservacionista. Ou seja, aquela agricultura que produz alimentos conservando o meio ambiente. Conservando o solo, conservando água, conservando o ar, conservando plantas e animais. Nós podemos conceituar a agricultura conservacionista de uma maneira mais complicada, vamos dizer assim. Ela pode ser entendida como aquela agricultura que é feita por um complexo de tecnologias. Todas ligadas umas com as outras. Objetivando preservar, manter ou recuperar os elementos da biosfera ou da natureza. De forma que nós manejamos integrado o solo, a água, todos os seres vivos, como o uso de insumos externos. E o uso sempre correto. Assim, nós temos três princípios básicos para fazer a agricultura conservacionista. O primeiro é reduzir ou eliminar a mobilização ou a manipulação ou o preparo do solo. O segundo é manter o solo permanentemente coberto, com plantas em crescimento ou com os seus resíduos, que nós chamamos de palha. E para manter permanentemente o solo coberto, nós precisamos diversificar as espécies na nossa lavoura. De forma que nós fazemos uma cultura após a outra, ou uma cultura rotacionada com outras, ou consorciando culturas entre si. Mas vamos voltar, então, ao nosso assunto, vamos incorporar o assunto adubação verde nesse contexto da agricultura conservacionista. Os adubos verdes, ou a prática da adubação verde, não é recente, não é novidade. Os chineses já faziam adubação verde há dois mil anos antes de Jesus Cristo, para recuperar os solos degradados. E muitos outros povos utilizaram. Mas, incrível, alguns ficaram registrados. Como, por exemplo, esse do Marco Terêncio Varro, que era um senador da República Romana, que, quando se aposentou aos 80 anos, ele escreveu um livro sobre a agricultura chamado de Rerum Rusticarum, dois séculos depois de Jesus Cristo. E lá ele dizia, então, que plantas devem ser cultivadas, não tanto pelo retorno imediato, mas tendo em vista o ano seguinte, porque cortadas e deixadas sobre o solo, elas o enriquecem, ou o recuperam, não é? Mais tarde, outro romano escreveu um livro chamado de Derer Rustica, no século 22 d.C. E ele já dizia, então, o quê? A planta mais utilizada naquela época era o tremoço, porque era um legume que utilizava mínimo trabalho, custava pouco, e de todas as culturas semeadas, era a que mais beneficiava o solo. Ele oferecia um excelente fertilizante para as terras aradas, ou arabes, produção de grãos, e os vinhedos cansados. E, com detalhe, ele crescia mesmo em solo exaurido. Mais tarde, ele disse ainda, o agricultor deve cultivar plantas em benefício da terra. Entendam? Vejam bem, há tanto tempo atrás, os agricultores cultivavam a terra para tirar seu alimento, mas cada vez que nós tiramos alimento, nós empobrecemos a terra. Então, lá naquela época, eu já dizia que nós temos que lembrar, tiramos da terra, mas nós temos que devolver alguma coisa para que essa terra não fique infértil. Então, cultivar plantas que beneficiem a terra, que recuperem a terra. No Brasil, os primeiros relatos, as primeiras coisas escritas sobre adubação verde, adubo verde, foram feitas em 1919, por Dutra, lá em São Paulo. E ele dizia, então, que o efeito melhorador das culturas de Interril, que são os adubos verdes, era já considerado curto e certo. mas o êxito e a importância dessa prática diz, somente um estudo e a escolha das plantas é que chegavam até isso. E era necessário, então, estudar cada planta, em cada região, segundo a natureza da cultura, que se quer beneficiar, e as diversas condições naturais, de clima, de solo e as condições econômicas. Então, não existe uma receita. Muitas vezes, o pessoal quer assim, qual é que é o adubo verde que eu devo cultivar na minha propriedade? O que nós podemos fazer é dar uma lista de adubos verdes que podem ser cultivados e eu, o agricultor, vai cultivar dois, três, quatro deles e ver qual que é o melhor para a sua condição, para a sua propriedade. É o agricultor que vai definir. Certo? Agora, sempre foi dito que quanto mais pobres os terrenos, mais maiores são os resultados da adubação verde, logicamente. Então, vamos ver. Os adubos verdes, eles foram conceituados em 1950, exatamente o ano que eu nasci, por um famoso professor e pesquisador da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, lá em São Paulo, em que ele disse adubo verde pode ser uma planta cultivada ou não com a finalidade, com o objetivo de elevar a produtividade do solo com a sua massa vegetal produzida no local ou trazida de outro. Então, qualquer planta, qualquer planta pode ser utilizada para adubo verde e para melhorar o solo, as condições químicas, físicas e biológicas. Isso é que forma a produtividade do solo. e, portanto, a adubação verde é a prática, na época, era a prática de incorporação ao solo de espécies vegetais. Podia ser gramíneas, leguminosas, uma série de outras, nas terras naturais cultivadas ou as terras em alqueive, alqueive são as terras que estão em pousil. Esse foi o primeiro conceito de incorporação do adubo verde, que era uma visão química. Produzia adubo verde para enriquecer o solo, para recuperar o solo ou para incorporar o nitrogênio ao solo, principalmente quando se usa as leguminosas. E essa visão, ela veio até os anos 70. Como adubo mesmo. Mas, com a evolução da agricultura, com a entrada do plantio direto, ou melhor, com a intensificação da agricultura, com máquina em máquina e cultiva no solo no inverno, cultiva no verão, cultiva no inverno, cultiva no verão, prepara duas vezes o solo, lavra a gradeia uma, duas, três vezes, a erosão tomou conta. daí descobrimos que para diminuir a erosão, tinha que diminuir a movimentação do solo, diminuir o preparo do solo e cobrir o solo. Ainda, os adubos verdes foram resgatados e eles viraram plantas de cobertura do solo. Por quê? Porque o objetivo passou a cobrir o solo com palha, com os restos das culturas. Então, não mais incorporar ao solo, mas deixar sobre o solo. Uma evolução da adubação verde. Então, uma visão física. Nós temos aqui a palha, a palha sobre o solo, que controla a erosão provocada pelas gotas de chuva e outros tantos benefícios que hoje não é o nosso assunto principal. mas nós sabemos que a palha está aí e é muito benéfica, aliás, é extremamente benéfica para o solo, para a água, para o ar e para as plantas. Mas, a agricultura evoluiu e daí nós incorporamos um passo à frente. Nós demos um passo à frente. o que que os adubos verdes fizeram? Nós passamos por uma visão sistêmica, em que nós colocamos os animais na lavoura e nós levamos a lavoura no pasto. O sistema de produção de grãos dentro do sistema de produção de leite ou de carne ou o sistema de produção de leite ou de carne dentro do sistema de produção de grãos. E surgiu, então, o sistema de integração lavoura pecuária. Estamos aproveitando mais ainda a terra, produzindo mais, ganhando mais. Mas isso também não foi suficiente. Nós evoluímos, nós evoluímos e passamos a ter uma visão ambiental. Nós descobrimos que a agricultura tem uma importância muito maior do que apenas produzir alimentos. Então, os adubos verdes, eles influenciam positivamente na melhoria da produtividade das plantas, porque muitas vezes nós cultivamos um adubo verde para melhorar a produção do milho, um adubo verde para melhorar a produção de soja, um adubo verde para melhorar a produção de feijão. Então, isso é uma influência sobre a planta. Mas o adubo verde também tem influência sobre o solo, não deixando que o solo sofra com os efeitos da erosão, melhorando a estrutura do solo, melhorando a porosidade do solo, que aumenta a infiltração, que aumenta o armazenamento de água no solo, que aumenta o ar dentro do solo para as plantas respirarem, o próprio adubo verde serve de alimento para os organismos que vivem dentro do solo e que transformam aquela palha em matéria orgânica, e daí nós sabemos que a matéria orgânica é a vida do solo, é a gordura do solo, é aquilo que torna o solo produtivo. O adubo verde também pode influenciar a produção animal, porque vários adubos verdes são espécies forrageiras, ou espécies forrageiras que foram transformadas em adubos verdes. Vejam a situação da aveia, aveia preta, aveia branca, o centeio, são forrageiras, mas são espécies importantes para a adubação verde de cobertura do solo. Os adubos verdes influenciam na água, ou na quantidade e na disponibilidade de água. Afinal de contas, então, não deixando que a chuva cause erosão, o solo mantém a sua capacidade de infiltração por mais tempo e absorve mais água da chuva. Então, a água penetra para dentro do solo. Parte daquela água vai até o lençol freático e vai andar por dentro do solo, saindo lá na barranca do rio, saindo lá nas fontes d'água. Parte dela fica dentro do solo para ser utilizada pelas plantas por um período longo, principalmente naqueles períodos em que existem escassez de água. Nós estamos passando agora por um período seríssimo. Por que as plantas logo morreram? Muitas sofreram demasiadamente pela falta de água? Porque não tinha água dentro do solo? E por que não tinha água dentro do solo? Porque a água não infiltrou. Por que não infiltrou? Porque tinha pouco poro, porque o solo estava compactado, porque não tinha adubo verde para proteger o solo e para estruturar o solo. As raízes dos adubos verdes para ajudar a estruturar o solo e criar poros. Por outro lado, os adubos verdes também influenciam a qualidade do nosso ar. Nós falamos tanto agora nas mudanças climáticas, no aumento dos gases, do efeito estufa, um deles é o CO2. E o CO2 é o resultante da decomposição dos adubos verdes, da transformação do adubo verde em matéria orgânica e a matéria orgânica finalmente lá em água, em cinza e CO2. Quanto mais nós segurarmos essa palha sobre o solo e a matéria orgânica se decompondo devagarinho, menos CO2 vai para o ar. Menos poluição nós vamos ter no ar. Por isso que o pessoal, os estudiosos, os grandes cientistas dizem que o solo é o que vai nos ajudar a diminuir significativamente o problema dos gases do efeito estufa. E daí? Nós falamos que qualquer planta pode, então, ser utilizada para adubo verde, como adubo verde ou para adubação verde. Mas nós podemos criar alguns critérios para escolher. E daí, cada um, nós temos, agora vamos falar numa série deles, e cada um pode escolher aquilo que é mais importante para a sua condição de agricultor para as suas características da sua propriedade, da sua lavoura. Por exemplo, vou escolher uma espécie que cresça rapidamente e que cubra rapidamente o solo. Então, tem algumas que crescem rápido, a aveia, o centeio, algumas que crescem devagar, como uma boa parte das crotalárias, por exemplo, como a mucuna cresce mais devagar no início. Eu quero, mas eu quero alguma planta que produza muita massa, fitomassa, é massa vegetal, aquela quantidade de folha, de talo verde que se transforma em seco. Quanto mais eu tiver de massa vegetal sobre o solo, melhor. E nós já sabemos que para a nossa condição, nós precisamos de oito a dez toneladas de palha por hectare por ano para deixar o nosso solo sempre produtivo. Então, sinal de que nós temos que produzir adubo verde, usar a palha das culturas de grãos para chegarmos a essa meta de oito a dez toneladas de palha por ano. Eu posso escolher uma que tenha uma capacidade de reciclagem de nutrientes. Nós adubamos, mas parte do adubo que nós colocamos no solo pode ser perdido. Pode ser perdido por evaporação, por excesso de temperatura, se evapora, se perde no ar, ou pode ir junto com a água que se infiltra e vai embora para dentro do solo, além da profundidade que estão as raízes. Então, o que nós queremos? Esses adubos verdes absorvem esses nutrientes que podem sofrer esse tipo de perda, eles ficam retidos na palha e vão se decompondo devagarinho e à medida que se decompõem vão liberando para as novas culturas que vão crescendo. Então, não tem aquela coisa de esperar se decompor, esperar virar palha para depois plantar. Nós temos que fazer uma coisa na sequência do outro. Cole, planta, maneja do boverde, planta, que tenha facilidade de implantação e condução no campo. Algumas plantas possuem sementes ou muito grandes, como, por exemplo, a semente do frijão de porco. Minha nossa é uma semente branca, grande, que de vez em quando eu digo que dá para a gente cortar em pedacinhos e comer como se fosse um pedaço de pão. Por outro lado, às vezes, nós temos umas espécies que têm uma sementinha tão pequena que às vezes é difícil de semear, como, por exemplo, a gorga. um grama de gorga tem mil sementes. Os trevos também têm semente muito pequenininha e às vezes é complicado, o agricultor não tem máquina para fazer isso. Aí, temos que voltar a velha semeadura a lanço, a mão. Dependendo da quantidade de área, até dá, mas, dependendo da área, também daí já é demais. Uma outra característica, que não tenha problemas de ataques de pragas e doenças e que não se comporte como planta hospedeira. Os adubus verdes são plantas e, assim como a soja, o feijão, o trigo, a ervilha, a lentilha, o milho, elas podem sofrer ataques de insetos ou de doenças. Se nós ficamos semeando sempre no mesmo ano, no mesmo lugar, a tendência é que vai aparecer alguma coisa dessas, disso que nós não desejamos. Ou que uma praga de uma cultura passe para lá, continue crescendo e, quando volta aquela cultura, a praga volta para a lavoura. Como, por exemplo, já aconteceu da broca das axilas da soja. o pessoal plantava a soja, a broca aparecia, tirava a soja, plantava tremoço. O tremoço, daí, quando a broquinha não tinha mais soja, ela, puf, passava para o tremoço. Ficava ali vivendo durante o tempo que não tinha soja, ficava no bem bom no tremoço. Quando voltava a época da soja, o agricultor manejava o tremoço e a broquinha, puf, para a soja. Isso nós não podemos deixar acontecer. Então, é por isso, não se usa tremoço antes de soja. Muito simples. Podemos pensar em sistema radicular. Hoje, mais do que nunca, as raízes são importantes, mais importantes ainda nos adubos verdes, porque as raízes é que vão melhorar a estrutura do solo. Nós falamos hoje em formar um novo solo. E para formar um novo solo, para levar fertilidade para dentro do solo, para estruturar o solo, para dar porosidade ao solo e deixar a água se infiltrar, o ar penetrar lá para dentro para que as raízes cresçam cada vez mais, nós precisamos de raízes. As raízes é que fazem isso. Então, quanto mais raízes, melhor. E daí, nós pensamos assim, muitas raízes. Que tipo de plantas que têm muitas raízes? As graminhas. A aveia, o centeio, o milho, o sorgo, o milheto, o capim sudão, eles têm raízes que nós chamamos de raízes em cabeleira. Cabelo, tem muito cabelo. Enquanto outras plantas têm um sistema radicular mais simples, como o tremoço, como a ervilha, como a lentilha, como a soja, como o feijão. É uma raiz principal que nós chamamos de raiz pivotante e algumas raízes para o lado. Esse tipo de raiz, ele vai fazer um outro tipo de benefício para o solo que nós vamos falar mais à frente. Que a planta seja de fácil manejo ou enterriu, na época que era enterrada, ou um manejo para fazer acamamento e deixar sobre a superfície do solo para implantação logo depois dos cultivos que nos dão dinheiro. Então, é muito fácil acamar a aveia, o centeio, passou o rolofaca, planta em cima. Ou, quando não dá, que não está na época adequada para fazer o manejo mecânico, então, você usa um outro tipo de manejo, o manejo químico. Mas, passou o manejo químico, pode semear sem problema nenhum. Algumas delas, nem sempre é possível fazer o manejo mecânico. que elas tenham potencial para a múltipla utilização da propriedade. Mas, não tem dúvida. Imagine se nós podemos ter uma planta que sirva de alimento para os animais, para a cobertura do solo, para o benefício da lavoura e depois o plantio das culturas que nos dão dinheiro. Daí, aveia, aveia preta, aveia branca, o centeio, podemos misturar aveia com evilhaca, a evilhaca é uma excelente forrageira. Então, nós ganhamos com isso, o sistema ganha com isso. Nós pagamos um preço pelas sementes, mas as sementes nos dão vários retornos. Apresentar tolerância ou resistência a seca ou a geada. Então, veja só, quando nós semeamos as culturas de inverno, nós queremos que elas sejam resistentes ao frio. Não vamos colocar uma planta que morra congeada, porque ela tem que ficar ali no campo crescendo para formar palhada para a entrada do verão. Ou aquelas que são semeadas lá no verão ou no final do verão, que elas sejam tolerantes a pouca água. E daí nós temos o guandu, que é chamado dos ebudas leguminosas, que é muito tolerante a pouca quantidade de água. Ele continua crescendo. A mucuna, a mesma coisa. Ela vai continuar crescendo para produzir palha, para depois entrar em uma outra cultura quando a água voltar. Que tenha tolerância a baixa fertilidade ou capacidade de adaptação a solos degradados. E isso daí nem todas elas têm. Por exemplo, o centeio. Se nós compararmos centeio com relação à aveia, o centeio é mais resistente, é mais tolerante a condições de baixa fertilidade do que a aveia. Se nós compararmos o centeio e a aveia com a ervilhaca ou com a ervilha, a ervilhaca e a ervilha são mais exigentes em fertilidade. Elas não toleram solos em condições ruins. Algumas lá de verão, eu falei no guandu, o guandu é o cara, é a planta para nós botarmos em solos degradados para recuperar. A mucuna, a mesma coisa. a possibilidade de produção de sementes em quantidade suficiente para aumentar a área de cultivo. Sempre que possível seria interessante que o agricultor produzisse a sua própria semente, reduz custo. É fácil produzir semente de aveia, é fácil produzir semente de centeio, é fácil produzir semente de mucuna ou de emilheta ou capim sudão ou do próprio guandu. A gente já sabe quais são as melhores épocas, reserva um pedacinho da propriedade para produzir aquela quantidade necessária para cobrir o resto da lavoura. Então, reduzimos custo de produção. Algumas delas nem sempre. Isso é uma característica que nós podemos eliminar o uso de alguma do buverde. Aquele do buverde que não produz semente na minha lavoura, eu não vou usar porque eu vou precisar comprar semente. Agora, se eu não quero produzir semente, a opção é minha. Então, eu vou para o mercado e vou comprar a semente. E vamos lembrar bem, semente, embora seja do buverde, nós temos que comprar, produzir, sementes de qualidade. Não adianta pegar coisa ruim e botar só porque é do buverde e bota na lavoura, não nasce nada, não nasce bem, produz pouca palha, não vai ajeitar, não vai dar. Nós temos que ter semente de boa qualidade. Que não se comporte como invasora, dificultando o cultivo da próxima cultura. Então, por exemplo, uma cultura que é coisa incrível. Eu tive esses dias num determinado local aí, em que os agricultores ainda não cultivam nabo forrageiro, não produzem nabo forrageiro, porque tem medo que o nabo se transforme em planta invasora. Eu disse, difícil. Bom, a preocupação é válida, porque o nabo forrageiro é primo e irmão da nabissa. A nabissa é uma planta invasora, uma planta daninha de trigo, no inverno. Só que é muito fácil, gente, é muito fácil resolver isso. Se eu não quero que a planta produza semente, eu não deixo ela produzir flor, ou quando ela está produzindo flor, eu manejo. Pronto. Muito simples. Por que que eu vou mandar ficar cem anos na cadeia alguém que cometeu um crime muito pequenininho, ou que poderia ter cometido um crime? Então, o nabo forrageiro pode ser criminoso, mas eu vou dar uma chance para ele. eu não vou deixar uma condição que ele vire meu inimigo. Então, eu manejo a massa do nabo forrageiro quando ele está em floração, resolvido, não tem produção de grão, de semente. Está resolvido e eu vou usar muito bem o nabo forrageiro. Então, de todos os adubos verdes que nós temos à disposição hoje, nós podemos dividir eles entre, normalmente, a gente diz adubo verde de inverno e de verão, mas, na verdade, eles são de outono e inverno, porque nós plantamos eles no outono e eles crescem no inverno, tá? E muitos deles acabam sendo manejados na primavera. Os de verão, nós chamamos de verão, na verdade, eles são de primavera, verão, porque eles, a melhor época de semeadura é durante a primavera, eles dizem de setembro a dezembro, o verão só começa lá em 21 de dezembro, tá? Então, semeados na primavera e crescem muito bem no verão. E agora, mais recentemente, nós estamos tentando fazer uma mistura, antecipando os de inverno ou retardando os de verão, tá? Por exemplo, então, nós podemos semear no verão e manejar no outono. É o caso que dá tranquilamente para fazer com o milheto semeado em fevereiro, o milheto, o capim sudão, a crotalária ou croleuca, tá? O trigo murisco, esses podemos colhermos o milho em fevereiro, planta, dá para fazer esse cultivo, dá para manejar e ainda plantar o trigo no inverno. Tem coisa melhor que isso? Tem dó, né? Então, as principais espécies do buverde de inverno ou de outono ou inverno são essas aqui que estão na tela, tá? Aveia preta e centeio que são as gramíneas, o tremoço e a ervilha forrageira e a vica comum, a ervilhaca comum ou a peluda que são as leguminosas, o nabo forrageiro e a gorga. E eu vou apresentar para vocês cada uma delas, né? Aveia preta aí é conhecida de todo mundo, não vou querer ensinar o padre Reza Missa, né? Mas então a aveia preta ela perfilha muito, cresce rápido, perfilha muito, dá muita palha, né? A partezinha de cima dela aqui, ela dá um cacho, cacho de sementes, tá? Então a melhor época de manejo mecânico dela é quando ela está no grão leitoso, se nós deitarmos ela no grão leitoso ela não levanta mais, se fizermos antes é possível que ela levante um pouco, tá? Mas daí é o que eu digo, vamos fazer o manejo mecânico e aonde ela der uma rebrotada, aí a gente pode ir lá e dar e fazer uma aplicação de algum químico, certo? Mas não vamos pegar simplesmente e passar o químico porque é o mais cômodo, mas custa mais, então a veia preta é dos adubos verdes e principalmente dos invernos é o que mais utilizado para fazer o plantio direto, tá? Nós temos aí a veia branca também, que eu não tenho um slide, que é muito utilizado, tá? Agora um detalhe, gente, hoje nós já estamos evoluídos a ponto de que não é simplesmente aveia preta ou simplesmente aveia branca. Nós já temos no mercado cultivares de aveia preta, cultivares de aveia branca com diferentes ciclos. Ah, eu tenho que saber qual é que é o período que eu tenho para fazer crescer a aveia preta até manejar e semear a soja ou semear o milho. Então eu vou atrás de uma cultivar, tem aí em barra 139, tem aí a par 61 e a par 61 é uma aveia preta de ciclo muito longo, dá vários cortes, excelente para alimentação animal, dá vários cortes, mas ela é ciclo mais longo. Se eu não quero que ela se estenda lá para outubro, novembro, ou início de dezembro, eu vou usar uma aveia, vou atrás na revenda, na cooperativa, na revenda, de uma aveia preta ou de uma aveia branca que tem um ciclo mais curto, que é aquela janela que eu tenho para manejar e para semear a cultura de verão que vai me dar dinheiro. Então, veja, ela tem perfilha muito e por isso que ela produz bastante massa. O centeio já é um pouco diferente, o centeio ele é mais precoce que a aveia, é mais tolerante, mais tolerante às condições de solo mais pobre, veja que ele não tem mais um cacho de grãos, ele tem uma espiga semelhante ao trigo, semelhante à cevada, uma espiga com as espiguetas. Também, a época ideal seria do grão leitoso, mas dá para fazer antes. Uma grande vantagem, a segunda grande vantagem do centeio frente à aveia preta, além do ciclo mais curto, é que ele permanece mais tempo sobre o solo do que a aveia branca ou a preta. Isso é o que nós queremos, quanto mais palha por mais tempo, mais o solo fica protegido, mais o solo se beneficia. Aí vem o tremoço, o tremoço então é da família das leguminosas, as leguminosas são aquelas espécies que fazem uma parceria com o risóbio, uma bactéria, um micróbio que tem dentro do solo, e que é, você faz uma bolinha na raiz, que se gruda na raiz, na verdade ela não faz parte da raiz do tremoço, se gruda na raiz e passa essa bolinha, ela é como se fosse uma fábrica de nitrogênio. Este cara que criou esse mundo, ele é um cara perfeito, né? Esse que nós chamamos de Deus, o que pode ser, o que cada um puder chamar. Ele foi incrível em criar um micro organismo, um micróbio que vai lá junto com uma planta, que faz uma parceria com uma planta, em que ela beneficia a planta, que a planta beneficia a ela e que os dois beneficiam a nós. Isso é incrível, absolutamente incrível. Então, o nitrogênio é o que o milho precisa muito, a soja e o feijão nem tanto, principalmente a soja não precisa tanto, porque ela já tem o risóbio próprio dela. Então, normalmente, a gente recomenda em que o tremoço, as leguminosas, o tremoço, a ervilha, a lentilha, as vicas sejam cultivadas antes de uma planta muito exigente em nitrogênio, como é o milho, por exemplo. Então, o tremoço, ele pode fixar aí 100, 120, 130 quilos de nitrogênio, de graça para a gente, e isso diminui a quantidade de ureia necessária para colocar depois em cobertura no milho. Algumas vezes nem é necessário, dependendo da fertilidade do solo, nem é necessário colocar ureia. Outras vezes precisam um pouco mais, outras vezes precisam um pouco mais ainda em função do solo que o agricultor cultiva. O tremoço tem dois tipos, na verdade, são três. o branco, o azul e o amarelo. Tem tremoço gremista, não tem tremoço colorado. Só vermelho não tem, tem aparecido com vermelho, mas, então, o tremoço azul, ele é mais resistente a doenças do que o branco. Ele é mais rústico do que o branco. Então, ele seria mais indicado para produzir em relação aos outros dois. O amarelo não é comum, nunca foi comum na nossa região, então, nós temos duas opções de tremoço. Temos as ervilhacas, tem a vica comum e a vica peluda. Os imigrantes italianos que vieram do Rio Grande do Sul para Santa Catarina que trouxeram as vicas. então, a vica é muito interessante, ela também produz muito, tem a mesma parceria com o risóbio, é uma excelente de uma forrageira também e a vica comum está aqui do ladinho para vocês verem a diferença entre a vica comum e a peluda, ela dá umas florzinhas cor de rosa, dá duas flor, dá um par de flor, tá? E ela não é muito de crescer agarrada, ela não tem as gavinhas, essa pontinha aqui, aparecendo, para se agarrar em outras plantas. Já a vica peluda, que olha só, tem um cacho de flor, não são só duas florzinhas, tá? Um cacho de flor cor violeta, tá? E as folhas delas são mais fininhas, com relação à ervilhaca comum, e elas se agarram muito, o ideal seria colocar uma planta que cresça reto para cima, ou deixar a cana de milho, por exemplo, tá? Deixa a cana de milho, se agarra no milho e cresce uma barbaridade, tá? Ou então nós botamos a aveia ou o centeio no meio, ou até o tremoço, tá? Que crescem para cima, e as ervilhacas se agarram e crescem mais do que quando não tem um tutor, vamos dizer assim, tá? Elas se utilizam de outras plantas para crescer e produzir mais palha. Aí o nosso famoso nabo forrageira, tá? Excelente, veja um detalhe, todos os adubos verdes produzem muitas flores e a maioria deles funcionam também como pastoapícola. Olha só o outro detalhe, outro benefício, quanto mais flor, mais atrai insetos e principalmente as abelhas, abelhas, os meliponídeos, tá? E nós podemos, o agricultor pode ter uma fonte de renda extra na sua propriedade, tá? O nabo forrageiro tem aí um sistema radicular pivotante e extremamente vigoroso. Muita gente diz que então o nabo forrageiro ele é um descompactador de solo. Eu não gosto muito disso. Eu diria assim, que ele tem um sistema radicular que ajuda a perfurar o solo e que evita a formação de camada compactada. Porque a camada compactada pode chegar a um grau de dureza que não, aliás, de dureza não, a uma condição tal que não tem raiz nenhuma, não tem raiz de planta nenhuma que vai passar aquela camada compactada. vou explicar a grau de dureza. A camada compactada não deixa as raízes passar, não é pela sua dureza, mas sim pela quantidade de ar que tem dentro da camada compactada. As raízes precisam pelo menos 10% de ar dentro do solo para crescer bem, pelo menos. Na camada compactada ou nas camadas compactadas tem sempre menos do que isso. Então, as raízes não conseguem crescer por ali porque não tendo ar elas não crescem. Está certo? Então, nabo forrageiro tem excelente sistema radicular é para não deixar formar camada compactada. E daí nós já temos várias cultivares também. Inclusive, aí tem uns nabos chamados de nabo pé-de-pato, nabo subsolador, que tem um sistema radicular muito mais agressivo do que esse nabo comum. Esse nabo comum que está aqui na tela, ele produz muita massa em cima, mas tem uma raiz pivotante, mas não tão agressiva. O nabo subsolador, o nabo trator, ou outros nomes, eles têm uma raiz enorme, chega a sair para fora do solo, mas, por sua vez, não tem muita parte superficial, parte superior, não produz palha. Então, sempre daí nós temos que misturar os dois, para que a gente tenha o benefício das raízes, mas não deixe de ter o benefício da parte aérea, da formação de palha. Esta aqui é a gorga, que também é chamada de pega-pinto, que está meio esquecida, foi muito utilizada nos anos 80, 90, pelas empresas fumageiras, e que é uma excelente forrageira também, excelente. Dizem que a gorga, o leite produzido em cima de gorga, dá um cheio e um gosto todo especial para a produção de queijo de altíssima qualidade. Os agricultores não se deram conta disso ainda, está aí uma grande oportunidade. As espécies adultos verdes de verão são essas aqui, quando o anão feijão de porco, várias cotalárias, as mucunas, o calpi, ou o feijão miúdo, como nós chamamos no Rio Grande, o milheto, o teocinto, ou o chamado de burro também, o sorgo e o trigo murístico, esses são os principais, tem inúmeros outros. Então, está aqui, a mucuna talvez seja o adubo verde mais conhecido no mundo inteiro. Eu sou apaixonado pela mucuna, pelo guandu, pelas crotalares. A mucuna, eu costumo dizer assim, que ela cresce, no início ela cresce meio devagar, mas depois, quando ela larga o baraço, ela cresce tão rápido, tão rápido, que se a gente entrar no meio dela, der dois passos e ficar meio parado, ela cresce na gente também, ela trepa na gente também. Ela cresce demais, ela abafa isso uma barbaridade. Olha, eu digo que picão preto não tem vez com água, com a mucuna. ela também é uma leguminosa, também faz essa parceria com o risóbio e produz uma enormidade de nitrogênio, de graça, de graça. E daí nós temos, então, vários tipos de mucuna. A mucuna nívea, que é a mucuna cinza, que ela dá umas flores, aqui em cima, no alto, na esquerda, flores brancas e vagens verdes. e o grão é cor cinza, então, por isso, a mucuna cinza. Já a mucuna preta, que é a mais conhecida, ela também cresce muito semelhante à mucuna cinza, ela é um pouquinho mais tardia, as flores são violetas e as vagens verdes e os grãos são pretos, por isso, a mucuna preta. Existe a mucuna verde, semelhante às outras duas, as flores brancas, as vagens verdes e os grãos verdes também. Nós temos mais a mucuna rajada e a mucuna nã, que eu deixei de lado, mas as outras três são as mais importantes. Das crotalárias, nós temos várias, mas algumas delas as mais conhecidas, eu vou trazer aqui três delas. a crotalária júncia, que é a mais conhecida, produz muita, muita falha. Aqui na, de Santa Catarina para baixo, ou metade do Paraná para baixo, ela tem muita dificuldade de produzir sementes. Então, essa é uma falha, é um ponto fraco da crotalária júncia, ela não produz sementes. e de vez em quando ela produz um pouquinho de, ela tem um pouquinho de doença, que acaba inviabilizando o seu cultivo. Então, no lugar da júncia, nós temos duas crotalárias muito boas, uma chamada de crotalárias expectáveis, que produz um pouquinho menos de palha. A crotalária júncia pode produzir até 15 toneladas de palha conectada. Já tem a palha para mais de metro. Junto com a crotalária deucroleuca, também pode dar na base de 13 a 15 toneladas de palha. A crotalária expectável, ela produz em torno de 8 a 10 toneladas de palha. Além disso, as crotalárias são excelentes plantas para controle de nematóide. hoje, no Mato Grosso, que tem muitos problemas de nematóide na soja, a crotalária expectável está sendo a crotalária mais cultivada, porque é o tratamento, é o controle mais viável e econômico possível do nematóide da soja. Não existe controle econômico e efetivo através de inseticidas. pelo menos isso, né, gente? Por uma maneira natural de controle de uma praga. Uma coisa que a gente tem que cuidar é que a maioria das crotalárias são tóxicas, tá? Não são recomendadas para uso como forrageiras, tá? E, em especial, essa expectável aí é terrível. Os grãos, não só a folha dela, né, como os grãos são muito tóxicos para o gado. Mas ainda bem que o gado não tem uma preferência muito grande, até porque as crotalárias são consideradas como plantas invasoras de pasto mal manejado ou plantas de perada de estrada. com exceção da crotalária juncia. A crotalária juncia é uma planta em que se tira fibras para fazer ráfia, para fazer sacos, para fazer cordão de sapato, para fazer papel, papel da mais alta qualidade de fibra de crotalária juncia. antigamente o papel do cigarro era feito de fibra de crotalária juncia. Essa é a crotalária ocroleuca, a crotalária expectáveis ela cresce em todo o Brasil. A crotalária juncia ela veio introduzida da Índia. E a crotalária ocroleuca que é a mais recente que foi introduzida no Brasil, na verdade foi introduzida em 1989 por pesquisadores da Embrapa solos, ela veio da Tanzânia, da África. Lá ela é até utilizada como pastagem, porque não tem muitas opções, mas nós aqui temos muitas opções, então não precisamos da crotalária ocroleuca, mas ela é excelente, produz semente nas nossas condições de clima e de solo e é muito boa para misturar, fazer misturas com milheto e com capim sudão. O guandu anão, nós temos o guandu forrageiro, que é um guandu que cresce até 4 metros de altura e fica no campo até 4, 5 anos, mas ele pena muito por causa do frio aqui no sul, e o guandu anão ele é anual para nós, ele pode ser até bianual onde não dá geada, mas ele então é anual para a gente, é excelente forrageira, dá para cortar, picar, dá para os animais, dá para colher os grãos, picar, misturar com milho, misturar com soja, é excelente, dá para o gado, dá para frangos, excelente, e para o solo nem se fala, volto a dizer, guandu é chamado do zebu das leguminosas, excelente para a recuperação de solo, o feijão de porco também muito conhecido, conhecido por ser uma planta que controla a tiririca, lá dos anos 40 já vem essa história, nunca foi muito certo, em algumas situações ele controla bem, em outras situações ele não controla tão bem, mas o feijão de porco é uma excelente planta para fixar nitrogênio, ele tem esse nome de feijão de porco porque lá na era que a gente os agricultores criavam um porco com lavagem, você produzia esse feijão aí porque ele dá uma vagem muito comprida, chega a dar 30, 35 centímetros de comprimento com os grãos bem grandes, então você pegava isso aí, tudo botava aquela lavagem, fervia tudo e dava para o porco, hoje nós criamos suínos, não criamos mais porco, o calpi colorado, o calpi, nós temos inúmeras cultivares de calpi que crescem mais, que crescem menos, que crescem numa toceirinha que se agarram muito, de ciclo mais longo, de ciclo mais curto, de grão, de tudo que é tipo, esse aí os colorados nos levaram vantagem, porque até no nome tem, e não tem calpi griniça, não tem calpi azul, lamentavelmente, mas é uma leguminosa muito boa, o pessoal da soja não gosta, até o calpi meio que desapareceu porque é considerado uma infestante, não pode ter semente de calpi no meio de semente de soja, simplesmente isso, não pode, o milheto, esse aí é taura, o milheto produz muita palha, é uma alternativa lá para o serrado, produz muita palha, palha que é resistente à decomposição, fica por muito tempo sobre o solo, e é muito bom para consorciar com outras culturas, com as crotalárias, como o trigo morisco, excelente forrageira, tá, o teocinto, que é a planta que deu origem ao milho, chamado também de dente de burro, muito bom para fazer palha, cuidado, só que o teocinto tem que ter um cuidado, ele forma toceira, então não dá, tem que usar bastante sementes, para não entorcer demais, e tem que cuidar porque as sementes que caíram no chão, ela no outro ano, ela volta, então pode se tornar invasor, ter muito cuidado com o teocinto, me esqueci de colocar o capim sudão, capim sudão é excelente também, detalhe, também tem esse problema da semente, pode cair no chão e germinar de novo, então sempre um alerta ao manejo de algumas plantas, o trigo morisco, que é o trigo que não é trigo, porque é cultivado, primeiro que é cultivado no verão, segundo porque não é uma gramínea, e esse trigo morisco aí também é bom para o solo, faz uma reciclagem de fósforo, porque ele não tem o risóbio, mas ele faz uma parceria com um outro micro-organismo que tem dentro do solo, que é chamado de micorriza, se agarra junto com as raízes e elas ficam como uma extensão das raízes do trigo morisco, ciclo muito curto, dá para colocar entre uma cultura e outra, é um pasto apícola excelente, vejam o detalhezinho da flor aqui, tem uma abelha, produz um melo escuro, muito utilizado na culinária, fazer bolacha e na indústria farmacêutica, e o grão, do grão dá para fazer ração animal, e também dá para fazer farinha, porque é uma farinha branca e que não tem glúten, excelente, o trigo morisco é chamado pelos poloneses de tatarca, é muito utilizado na culinária polonesa, vários pratos típicos poloneses são feitos com grãos ou com farinha de trigo morisco. E daí, está aqui uma prova de que outras culturas podem ser culturas, outras plantas podem ser utilizadas para cobertura do solo. Aqui, o milho, um milho crioulo, produz muita palha, manejado, ou o sorbo, ou até o nosso famoso papuã. O papuã na região de Florianópolis tem sido muito utilizado como cobertura para o sistema plantio direto de hortaliças. Degrão, hortaliça, um sistema desenvolvido pelos agricultores e técnicos de Santa Catarina, único no mundo, que está se espalhando pelo Brasil e vai se espalhar pelo mundo. Esse é catarinense. Então, nós podemos cultivar os adumbus verdes de uma forma solteira, com uma única espécie, só centeio, só ervilhaca, só crotalária, só feijão de porco, ou nós podemos fazer em consórcio, misturar. Nós pegamos as coisas boas de uma planta, misturamos com as coisas boas de outra planta e ganhamos porque elas beneficiam ao mesmo tempo e na mesma área. Isso é uma estratégia interessante. Então, nós temos hoje várias misturas, nós temos empresas, nós temos uma empresa genuinamente catarinense, a Raíx Sementes, que foi o grande marco da expansão das misturas de plantas de cobertura em Santa Catarina e que hoje já tomou conta do Brasil. Nós falávamos em mistura, em mistura, em mistura, mas nunca tínhamos alguém que produzisse, que estudasse mais e que oferecesse aos agricultores essa grande vantagem. Hoje nós temos uma empresa exemplar que oferece no mercado os mais diversos tipos de misturas. Além disso, logicamente, nós temos orientação para fazer misturas que os agricultores também podem fazer. Pegam semente de ervilhaca, de nabo, de aveia, de centeio e podem fazer a sua mistura própria, não tem problema nenhum. Então, nós temos a mistura aveia, nabo, ervilhaca, centeio, outras, algumas com mais gramíneas, menos leguminosas, quando nós queremos mais palha, mais leguminosas, menos gramíneas, quando nós queremos reciclar nutrientes, principalmente o nitrogênio. Então, aí está o grande lance das misturas. Nós queremos, nós estamos com problema de, o meu sol está começando a compactar, vou botar na mistura o nabo forrageiro, para não deixar a compactação tomar conta da minha lavoura. Tudo isso eu vou fazendo em função do que eu tenho na lavoura, do que eu necessito. Então, faço a mistura que é mais conveniente para mim. Assim como temos mistura de adubos verdes de verão. Várias crotalárias misturadas com o guandu, com o trigo murisco, o milheto com o capim sudão, com o nabo forrageiro, com o trigo murisco, dá para fazer em função daquilo que nós precisamos, daquilo que o agricultor faz. E daí, está aqui, nós, até um tempo atrás, só enxergávamos a palha, palha. Hoje nós enxergamos raízes também, importantíssimo, raízes para dentro do solo. aqui nós fiz questão de mostrar para vocês, isso aqui são os risóbios, risóbio em vica peluda, risóbio em mucuna, ou risóbio no tremoço. Aqui, essas são as verdadeiras fábricas de nitrogênio que Deus nos deu de graça, sem precisar comprar ureia. basta, então, nós cultivarmos adubos verdes adequados, nós vamos ter o nitrogênio na lavoura. E nós podemos cultivar essas espécies das mais diversas formas. Em rotação com as culturas anuais, então, aveia preta, soja, ervilhaca, milho, nós podemos colocar em consorciação com culturas anuais, nós podemos botar uma coisa relativamente nova, milho com braquiária, nós podemos intercalar na culturas perenes, hoje não se admite mais produção de frutas sem cobertura na entrelinha, nós podemos recuperar áreas degradadas, áreas ruins para incorporar novamente na produção, nós então podemos produzir com uma única espécie, com vários tipos de espécies, em faixas, uma faixa do governo, uma faixa de milho, uma faixa de adubo verde, uma faixa de milho, isso vai no gosto de cada um, e dessa forma, então, como que nós vamos pensar em fazer esse cultivo dos adubos verdes? Como eu disse, sucessão, milho e segunda safra, soja, trigo, soja, mas aqui nós podemos botar uma sucessão, ervilhaca, milho, aveia preta, soja, depois, isso pode se transformar num sistema de ratação, aveia, milho, trigo, soja, milho, safrinha, volta, soja, trigo, soja, esse mais complexo, ou mais simples, é a sucessão, ou mais complexo de dois, duas sucessões, forma uma rotação, a consorciação, como eu falei antes, então, pode ser milho com braquiária, ou a consorciação dos adubos verdes mesmo, aveia, nabo forrageiro, aveia, centeio, nabo forrageiro, ervilhaca, aveia com ervilhaca, tá? E espécies vegetais de rápido crescimento para fechar algumas janelas, por exemplo, entre a colheita da soja e a semeadura do trigo, fica um período de solo descoberto, então, nós podemos colocar aí o nabo forrageiro, antecipar a semeadura do nabo forrageiro, ou colocar o trigo murisco com o capim sudão, tá? Então, nós temos algumas sugestões e algumas oportunidades. Tá aqui algumas sugestões, tá? E lembrando, para finalizar, as raízes das plantas fazem o preparo do solo no plantio direto. Como nós não usamos mais arado nem grade para preparar o solo, as raízes fazem isso e nós chamamos isso, então, de preparo biológico do solo. As raízes penetram para dentro do solo e abrem poros que nós chamamos de poros biológicos, abrem para o lado. Quando elas morrem, deixam os poros, entra mais água, depois os poros a tendência é fechar. Novamente, nós cultivamos, as plantas crescem, formam raízes e esse abre, fecha, abre, fecha de poros, nós chamamos de sanfonamento do solo. É como se fosse o fôlei de uma gaita, de uma sanfona. Abre, fecha, abre e fecha e as raízes fazem isso com o solo. Raízes para estruturar o solo. As raízes das plantas, das gramíneas que têm raízes em cabeleira, elas funcionam como verdadeiras teias de aranha. Elas enredam as partículas do solo, elas formam a estrutura do solo, elas tornam a estrutura do solo resistente contra a erosão e contra a compactação do solo. Isso é outra coisa importante. A palha funciona como um amortecedor do peso das máquinas e as raízes para dar resistência e não deixar compactar o solo. Então, muita palha em cima do solo, muita raiz dentro do solo. E para fechar, então, está aqui, a palha é a pele de proteção do solo contra a chuva, contra os raios solares, diminui a evaporação da água, permanece mais água dentro do solo e as raízes são os músculos da fertilidade. Elas crescem, abrem o solo, fecham o solo, formam estrutura para que mais água penetre no solo, mais água se armazene no solo, mais ar tem o solo e as raízes cresçam cada vez mais para dentro do solo. Feito, gente, muito obrigado pela atenção e até uma outra oportunidade. Grande abraço. Ah, está aqui, eu sabia. Não poderia deixar de terminar a minha apresentação sem fazer a minha reverência ao pioneiro do plantio direto em Santa Catarina, o senhor Roland Ristow, agricultor de Ibirama, hoje já falecido, mas foi o grande pioneiro do plantio direto do fumo na Mucuna. Feito o Bartes, o nosso grande pioneiro do Brasil, ninguém acreditava que ele fosse produzindo uma terra ruim e ele mostrou produzindo Mucuna, recuperando a terra com Mucuna, plantando milho e plantando fumo, ele recuperou as suas terras e tornou produtivas. Roland Ristow em Santa Catarina, Herbert Bartes, nascido em Rio do Sul, em Santa Catarina, referências do plantio direto para o Brasil e para o mundo. Grande abraço!